Fala galera, aqui é a Amanda E aqui é a Amanda E bem-vindos a mais um jogo do Brasil na Copa A gente tá sentindo sobre o campeão da Copa A gente tá sentindo que não vai ser o Brasil Eu acho que vai ser zebra Vai ser o Japão esse ano Eu vou ficar super feliz Vai ser o Marrocos, eu tenho certeza Perdi Não, se for qualquer time pequeno Eu tô feliz, seleção pequena Eu daria tudo se eu ganhar Seleção africana ganhando a Copa Pode ser Senegal também Eu ia ficar feliz, mas o Mané não ia ficar Mas o Mané não ia ficar triste O Mané não ia ficar feliz Deixa pra próxima Copa, Senegal Com a blusa do bacalho só mais dinheiro Você deve botar o Everton? Ah, eu não coloquei o Everton Eu fiz várias mudanças Esqueci de colocar o Everton O Vinícius Júnior só dá três dedos até no quinto Ele virou Felipe Melo com 21 anos É a convivência com o Modric Você viu que ele falou que é isso? Ele falou que é isso? Ele aprendeu três dedos com o Modric Que professor, né? Que é o rei dos três dedos, né? Exatamente Hoje ele tá coitando o cabelo O Vinícius Júnior ou o Modric? Não, o Vinícius Júnior Ó a vaga, cara Vai cavar? Vai cavar? Cavou, cavou pra fora Cavou pra fora! Caraca Achei o bico na comemoração Da bubachada Hoje aconteceram várias coisas bizarras nos Jogos da Copa, galera Diria que hoje foi o dia mais emocionante Sem cubra de dúvidas Foi mesmo, foi o melhor dia da Copa E quase que a gente conseguiu virar Costa Rica no Japão O grupo mais insólito ia ser Japão em primeiro, Costa Rica em segundo E a Alemanha em primeiro Quase aconteceu O Japão conseguiu virar pra cima da Espanha Que pelo jeito não tava fazendo esforço nenhum pra eu ganhar o jogo Com um lance polêmico A bola saiu ou não saiu? Essa que é a dúvida Eu ouvi gente falando que a Alemanha Que a Espanha perdeu de propósito pra fugir do Brasil Talvez, mas o lado de lá da chave tá nem horrível Então faz sentido Ah, mas eles só vão pegar o lado horrível na FEMI, né? Agora eles vão jogar contra a Marrocos Uma do lado de lá tem Inglaterra Tá bom, mas isso na FEMI Na FEMI é quem vai pegar a Pedrada Vai pegar a Argentina Ah, mas é uma Pedrada que pode ter que dê certo e não pode ter que ganhar Então, temos aí A outra zeba foi Costa Rica chegar a virar o jogo que a Alemanha precisava ganhar com muitos gols Foi 4x2 Mas... A Costa Rica chegou a liderar o placar, né? Nossa, olha esse Ederson É o Alisson É o Alisson? Nossa, eu achei que eu tinha trocado Tô louco Meio mar de pé da esquerda Quando ele era mais novo ele tinha o chute com dois pés Ainda tem Ainda tem? O anjo dele foi no Barcelona ou no Santos? Foi no... foi no Santos No Barcelona ele tinha uma engrenagem girando pra ele, né? Opa Não vai sair a cavadinha da Bubacara Só ele sabe fazer Se eu tivesse com a Bubacara já teria feito um gol de cavadinha É mesmo? Só vai sair, eu prometo que vai Francamente, hein? Eu coloquei o Rodrigo no meio-meio de campo Acho que o Paquetá não vai jogar, né? Não Paquetá! Eu acho que o Bruno Guimarães não vai jogar amanhã Porque ele ganhou a titularidade do time Será? Uhum Mas ele entrou desde o começo contra a Suíça? Não, ele entrou no meio-fimco, mas... Ele se provou ser melhor que o Fred, hein? Ai, caramba! Melhor que o Fred em qualquer um Hoje eu vi uma foto O Marcos Rocha postou um CBT Ele na Seleção Brasileira com o Ronaldinho Gaúcho Tô louco Como de cavadinha da Bubacara Ah! Por favor! Tá impedido, né? Não? Eu não tô conseguindo mais fazer gol e nem ganhar jogos O que que tá acontecendo? É isso que hit turn É isso que hit turn Sai o gol, dá dois minutos de acréscimo Ficou com sabão Ficou com sabão Sabão de milho Sabão de milho Marcos Rocha e Ronaldinho Gaúcho Quem é mais humildoso? O Marcos Rocha tem um homem E aí, telespectador? Oi, telespectador Bem-vindos a mais um dia de Copa do Mundo Não, mas o Marcos Rocha tem muito mais história na Seleção Só um E3 ex-campeão do Libertadores Ficou jogando assim por uma final Mas a final que ele jogou, ele decidiu Exatamente Meu Deus, eu começo a me preocupar com o destino meu no FIFA Eu tava indo tão bem, o que que será que aconteceu? E aí, eu já vou ver agora um pouco Você vai ver agora um pouco Pua, isso entra na função de rato aí Nossa! Obrigado. 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 Sinta aqui. Deixa eu ver como é que está. Verá que eu. Alô? Alô, 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 alô? Eu não estou me ouvindo. Alô, alô, alô. Eu estou me ouvindo, galera. Eu não estou me ouvindo. Eu estou me ouvindo, galera. Eu estou me ouvindo, galera. We are back. Ou não, né? Agora talvez tenha ido de vez, mano. Pro inferno. Que alegria jogar de lado, assim. Se eu não consigo desempenhar o futebol, eu tava no ataque, mano. E eu perdi o gol, porque eu tô enxergando de lado. Mas não tem, não. Se você me trouxer mais, eu não tenho pra abrir as asas. Eu preciso jogar com as asas abertas. Nossa, o microfone deve tá porco. Nossa, Neymar, vai pro inferno. Era melhor ter ficado no banco. Tá louco. Ó a bola do Japão, né? Gol, mandra. Polêmico. Eu ganhei 5 a 1 no último jogo. Eu não sei quanto foi com o Brasil. Hoje foi 2. E hoje eu tô perdendo. Talvez eu perca mesmo. Talvez o Brasil perca amanhã. É que o nosso time reserva não é ruim. Mas eu vou colocar um dinheirinho no camarão, hein? Caramba! Teve uma história que o Naná foi cortado? Foi. Por quê? Mas o Naná é aquele o Naná, o velho o Naná. É, o Aná. O famoso. O bagulho não cabe de indisciplina, hein? Pedido. Impedido e... E perdeu ainda. Nossa, que lamentável. Jogando de lado. Com as asas cortadas, né? Aí vai. Vai ser 3 a 0 pro Abubacar. Abubacar Futebol Clube. Gol? Impedido? Não, vale. Rapinha, seu primeiro gol na Copa. Eu quero a mente. O jogador que a banda mais desgosta. Ah, por favor. Por essa posição do Rapinha aí. Podia ter ajudado qualquer brasileiro ainda. Dudu! É, o Dudu, que a tia Leila tá com dificuldade de renovar. Tá chorando, tia Leila. Ô, tia Leila, viu? Me ajuda a te ajudar, tia Leila. Olê, 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 olá. Leila, Leila. Nossa, eu deixava até um comentário. Chute ao vaco. Seria cabeçada ao vácuo, né? Nossa, faltam 10 segundos pra acabar o jogo. 10 minutos, que Deus. Seria um pouquinho. Um minuto. E bola rolando. Vai, Neymar. Pelo amor de Deus, vai dar uma corrida. Ai, por que que eu não chutei? Nossa, ainda bem que eu fiz a falta. Não, 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 não. Olha o Naná, olha o Naná. O que que tinha acontecido com o Naná? Eu tinha tirado ele do couro. Eu nem sei como, né? Ah, eu tô jogando de lado assim, eu tô quebrada, né? Ah, eu tô jogando. Seria muita vergonha perder esse jogo. Esse chute de três dedos também. Irritante. Boa! Salva da humilhação. Vamos ver qual que é o comentário que deixaram? Vamos. Vamos ali. Que absurdo, galera. O Brasil. O time reserva do Brasil que não é tão reserva assim. Ah, o gol é bonito. O gol é bonito. Escreveu o beautiful errado. Obrigada, telespectador, pelos comentários. Deixe seu like, se inscreva no canal. Valeu, falou e tchau. Tchau, tchau.